Vou ensinar um bagulho antes pra ganhar dinheiro, essa daqui ó, só pegar e limpar aí, pegar Como faço uma pesada? Só isso de deslocar aqui, vou pegar umas moedinhas aqui ó, eu tenho 8 mil e poucos Mais você junta, mais moedas você ganha, parece que você consiga mais, a ideia é cada vídeo 50 moedas você ganha E eu consegui 8 mil por causa do que? Vou mostrar pra vocês, pesado só pra vocês, pesado esse codiguinho aqui Esse codiguinho aqui vai ser só assim ó, só vou mostrar pra vocês, esse codiguinho aqui ó Tá vendo pesado, tá vendo esse codiguinho? É só pra vocês, só colocar esse codiguinho aqui Que vem 8 mil e 700 coisa pra você É aqui ó, eu já dá pra sacar aqui ó, deixa eu mostrar Meu irmão falou aqui que é pra comer, que hoje era pau 5 mil 5 dólares, você já sabe quanto que é pesado, 26 reais, por aí 10, 10 dólares, 30 dólares, até mais ó, eu não tenho 30 mil Mas sim, tá pesado, deixa aí ó, pode que pesado o clipe aí, pra vocês ganharem ouro, pesado Com esses ouro aqui você troca por dinheiro ó, essa eles tinham um vídeo aqui ó, 50 moedas, São 50 moedas, são 50 anos juntando pra conseguir o dinheiro, entendeu? Então, falou, tchau Fechou, raro Hêm 1 lata atrás e quase 15 mil O que é mãe? Pechou, Heartilancia vai! Como que é, pode fazer uma vaca antes? Que coisa aqui ó, são 13 mil Hoje foi eu estava chegou já essa pontificada, cereal Boa tarde c tämä mãe Boa tarde Boa tarde